Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 2 do curso de jogos digitais da PUC-Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, essa aula vai fazer o menor sentido para você. Mas se você quiser contar para a gente o que fez, legal. Como essa é a primeira aula do semestre, tem uma série de avisos que eu vou fazer. Então, a aula é direcionada para falar sobre os trabalhos que os alunos matriculados no curso de jogos vão fazer, onde que eles vão encontrar material didático da disciplina, eu também vou tirar dúvidas deles quanto aos trabalhos. Então, de novo, essa aula não deve fazer sentido para quem não está matriculado no curso. À medida que eu for explicando as coisas aqui, pessoas que estão online comigo, vocês podem perguntar. Para quem está vendo isso fora de contexto, é importante falar isso também, que eu estou ao vivo com alunos matriculados no curso e eles podem entrar a qualquer hora fazendo pergunta, ou pelo bate-papo, ou pelo áudio, tá? Pode entrar com... ligar os microfones na hora que quiser e fazer pergunta toda vez que achar que é relevante e é uma dúvida. De tempo em tempo também eu confiro se vocês têm dúvida, tá? E aí eu vou passar com vocês o nosso plano de ensino, tá? E o que a gente está previsto, que essa é a nossa primeira aula. A primeira aula geralmente é apresentação, né? Então, isso não tem muito como escapar, né? A gente vai resolvendo isso aos poucos. Então, esse é o Criação de Assets 2 de 2022, né? Eu vou editando o texto também na medida que a gente for passando, porque esse texto vai parar na plataforma de vocês, tá? Então, primeira coisa, onde que as aulas acontecem? As aulas acontecem no Teams, né? Então, eu já vou contar essa história aqui, deixar ela registrada. Eu não sabia que era no Teams até minutos atrás. Eu achava que ela era já de volta no presencial. Eu fico em mosca nos avisos da coordenação, isso é culpa minha, né? Mas elas são aulas online, a gente vai ter aula online durante todo o semestre no Teams. Essas aulas acontecem toda quinta-feira à noite. A aula, ela vai ser alternada entre aulas teóricas e práticas, tá? É importante lembrar que as aulas teóricas, sou eu explicando o conteúdo do processo que vai ser feito no semestre, né? Os aprendizados de modelagem avançada, né? Criação de Assets 2, a gente chamava de modelagem avançada, mas nem é tão avançada assim, então melhor que seja 2, né? Mas a gente fala um pouco sobre o conteúdo dessa disciplina daqui a pouco, né? Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é realmente o conteúdo da disciplina, tá? E aí, os alunos, eles têm que entrar no Teams no horário da aula, né? Ou seja, quinta-feira às 7 da noite, eles têm que estar online aqui. A chamada, ela é feita pelo próprio Teams mesmo, né? E eu não tenho que preocupar com isso. Mas se algum aluno perdeu a aula, se algum aluno perdeu a aula, assim, putz, não vi a aula. É pra isso que eu tô fazendo uma gravação no OBS aqui, ó. Tá gravando. E eu coloco isso online no YouTube, né? Então, se vocês forem no YouTube, inclusive, deixa eu já copiar o link aqui pra quem já tá no bate-papo aqui. Pra quem quiser salvar esse link aqui, ó. Pessoas que estão matriculadas, quem quiser salvar aí o link. O link vai pras playlists do meu canal. E aqui vai ter as disciplinas que eu ministro na PUC. Então, se você estiver vendo online esse vídeo por acaso, se você é uma pessoa estranha, não matriculada no curso, se você é um doidão que caiu aqui de paraquedas, isso é parte de uma playlist de aula, tá? Talvez faça sentido se você apanhar o playlist completo do semestre. Talvez faça algum sentido. Mas o ponto é só que exista um espaço pro aluno que não pôde assistir a aula completa, ou que não pôde frequentar no dia, ou pro aluno que, sei lá, distraiu em casa, perdeu um ponto, ele possa rever a aula. Pros afoitos, pros afoitos, a gente tem já a playlist do semestre passado, tá? E de 2020, primeiro semestre. Então, se você quiser ver o curso inteiro, já, de Assets 2, é só entrar na playlist do semestre passado e assistir. É o mesmo curso. Aí você vai me perguntar, vocês não vão me perguntar, eu vou perguntar como se fossem vocês. Deixa eu fazer uma voz de aluno. mais para o professor. Vocês vão me perguntar, mas você vai gravar as mesmas aulas de novo? É, exatamente isso. Eu vou gravar as mesmas aulas de novo, e eu vou gravar elas às quintas-feiras à noite, e às sextas-feiras pela manhã, nas turmas do campus Praça da Liberdade e campus São Gabriel. Então, vai ter, de novo, uma playlist com 68 vídeos, ou mais, de eu explicando os mesmos assuntos, de novo, tá? Mudou alguma coisa de um semestre para outro? Só Deus sabe. A gente aprende todo semestre alguma coisa, as aulas mudam um pouquinho, mas o conteúdo básico está aqui. Então, se alguém que já quiser assistir as aulas todas, fazer os trabalhos, já deixar entregue, e, cara, pode ficar tranquilo, pode fazer, não tem problema, tá? E se você estiver online, viu essa aula, pô, mas eu quero ver, se faz sentido, quero ver o playlist, você pode vir aqui no playlist de Criação de Assets 2, 2022, e já ver um curso completo, e ver se dá certo para você. Se você quiser acompanhar junto comigo, provavelmente você vai estar gravando isso, no tempo presente. toda semana vai ter um vídeo novo da disciplina caindo aqui, com certeza, tá? Pessoas que estão online comigo, vocês entenderam o que eu falei até agora? Ficou claro o que eu disse? se vocês vão ver. Vou botar. Tranquilo, tranquilinho. Beleza. Massa. Porque, né, vou fazer isso de tempo em tempo, tá? Perguntar se está tudo ok, se está entendido, e se vocês compreendem, tá? Quanto ao horário de aula, pessoas, eu faço um vídeo único no YouTube, tá? Então, quem estiver vendo isso no YouTube, vai ver que normalmente eu faço um vídeo único. tirando, né, uma situação ou outra, mas a aula já tem um intervalo no meio, né? Então, normalmente às 8h40, a gente tem que abrir um intervalo de 10 minutos. Na aula de hoje, eu provavelmente vou precisar desse intervalo de 10 minutos. Então, talvez essa aula fique dividida em dois vídeos, então a gente já tem a segunda parte dessa aula num vídeo separado, tá? Então, só fiquem cientes que muitas das aulas vão ser contínuas, tá? Então, se você está vendo comigo ao vivo, as aulas que são mais pesadonas, teóricas, talvez você tenha que fazer intervalo você mesmo, talvez eu não faça a pausa do intervalo normal, talvez você tenha que sair no banheiro, voltar, tudo bem, a aula está sendo gravada, e você pode ver a parte que você perdeu depois, tá? Então, não se preocupem com isso. Passa com material de aula e entrega de trabalhos. Eu uso o Drive, tá? Eu uso o Drive. No Drive, eu crio uma pasta para disciplina, tá? Então, se eu copiar aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. aqui o acesso está restrito, eu vou fazer qualquer pessoa com o link, pode ler a pasta por enquanto, eventualmente vocês vão poder editar, tá? Mas para a aula de hoje eu vou deixar como leitor, vou copiar o link, vou colar aqui para vocês. Quem estiver vendo isso no YouTube não vai ter esse link lá, porque não faz sentido, né? Tipo, isso é um link para a gente que está matriculado, tá? E não acho que não faz sentido a pessoa entregar os trabalhos, sendo que ela não está matriculada, não posso dar nota para ela. Mas aqui, são as pastas de entregas de trabalho, né? Então, as entregas de trabalho vão ser feitas nessas pastas. E aí, a primeira pergunta é, mas se as pastas já existem de entrega de trabalho, quer dizer que se eu fizer o trabalho, eu já posso entregar hoje? Hoje não, porque hoje a pasta está fechada, mas a partir de amanhã sim. Então, a partir de amanhã você pode entregar os trabalhos da disciplina, você não precisa esperar. Você não precisa esperar a data de entrega para entregar os trabalhos, né? Você pode só entregar. Tá tudo bem, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Mas as pastas ficam abertas o semestre inteiro, tá? A gente vai ter, da minha disciplina, eu faço ela com três ou quatro trabalhos, geralmente, e aí, assim que vocês estiverem concluídos, vocês podem subir. Eu tenho um prazo, que é o prazo para poder ter correção e lançamento de nota, mas essas pastas já ficam abertas o semestre inteiro. E aqui eu deixo uma pasta de material didático também, tá? Pasta de material didático, vão ter coisas que vão ser úteis para a gente no decorrer do semestre, né? Plug-in, algum documento que pode ser útil para algum trabalho. Essa de material de texturas, eu desfiz ela, tá? Então, vocês vão ver que ela não existe mais, mas eu vou atualizar ela com novas coisas, tá? Então, deixa eu remover o atalho aqui. Então, modelos, né? Coisas que podem ser úteis para alguma pesquisa, para algum trabalho, né? Então, eu vou colocando aqui, no decorrer do semestre, eu vou acrescentando mais conteúdo aqui. Então, toda vez que eu achar que tem uma coisa necessária, eu subo material aqui nessa pasta, tá? Então, essa é a nossa pasta do curso, tá? É a pasta de material do curso. Tanto de entrega, quanto de material de referência. Deu para pegar? Vocês entenderam isso também? Que a gente tem uma pastinha... Eu vou entender sim. Massa! Esse link aqui, eu já copiei para vocês, está aqui. Esse link aqui do GitHub é o link de um plugin que a gente vai usar nas aulas. Esse plugin já está na pasta de material didático. Mas esse é um dos dois plugins que a gente usa nas aulas, que é o... Esse é um batch exporter. É um negócio que serve para a gente exportar modelos massivamente para a Unity. Então, você consegue exportar, sei lá, 30 modelos com um clique só e cada modelo é um FBX separado. Então, esse é um negócio muito útil para a gente. Então, eu geralmente ponho isso aqui já com material didático a parte, porque é útil para a Xuxu, para nós. Então, isso aqui é um dos materiais didáticos que eu uso. Vocês vão encontrar isso na internet. Quem estiver vendo isso no YouTube, eu posso tentar lembrar de colocar esse link lá para a galera baixar. mas isso é um plugin de exportar FBX individualmente. Então, se você selecionar 20 objetos, em vez dele exportar um FBX com 20 objetos, ele exporta 20 FBX. É muito bom. É muito bom. Então, a gente ganha um tempo de mais. O outro que a gente vai usar é um que chama Bake Lab. O Bake Lab, ele é uma coisa para a gente poder dar bake de materiais massivamente também. Então, pegar vários modelos e dar bake de uma vez só. Isso é uma coisa que também está lá no material didático, mas eu geralmente ponho o link porque é útil e talvez a gente precise disso de uma versão mais atualizada. Então, esses são dois plugins do Blender que a gente deve usar durante o semestre. eu já estou colocando os links deles aqui também. E eu vou colocar aqui Addons. A gente fala plugin, mas no Blender chama Addons. Addons. E aí? Tá? Aí, vocês estão salvando esses links que eu estou mandando? Vocês estão separando esses links? Esses links são úteis para a gente, tá? Então, salvem os links porque a gente vai precisar deles. não come música com isso, não. Tá? Beleza? Ok. Beleza. É. Vai ter mais links para salvar, tá? Essa aula, eu... eu encho vocês de minhoca na cabeça. Para contato comigo. Iêêê! Então, você está no meio da semana e aparecer um problema ou uma dúvida, tá? Então, como que vocês entram em contato comigo, alunos matriculados no curso? Pessoas no YouTube, sem chance. Deixem um comentário e olhem lá. E eu não garanto que eu vou responder porque, né, só Deus sabe como é que está a vida durante o semestre. Mas, alunos matriculados, eu tenho que responder. É meu trabalho. Então, se você está matriculado no curso e precisa falar comigo, o jeito correto de falar é pelo Canvas, tá? Mandando mensagem pelo Canvas. Se você enviar uma mensagem no Canvas, deixa eu abrir aqui o Canvas. Meu Canvas ainda está vazio, tá? Meu login do Canvas ainda está vazio. mas tem aqui a caixa de entrada, essas coisas, você tem um e-mail lá, você pode escrever o e-mail aqui, né, o e-mail que você mandar pelo Canvas cai na minha caixa de entrada do Gmail, tá? Então, é o jeito mais rápido de eu responder vocês, tá? Eu não respondo pelo WhatsApp, tá? Nem tentem, eu não respondo pelo WhatsApp. Minha resposta do WhatsApp vai ser uma resposta automática falando mande mensagem pelo Canvas, ok? Tá? Esse é o jeito correto de comunicar. Tá? Então, papo sério, tem que falar, e esse é o canal oficial. Então, se você fizer uma pergunta para mim pelo Canvas, essa pergunta passa a ser uma pergunta oficial no curso, ou seja, você está fazendo ela oficialmente pelos canais que a PUC oferece, tá? Se você fizer ela pelo WhatsApp não é oficial, eu não tenho que responder, a PUC não tem que saber, não tem como ela saber, não funciona, tá? Então, por favor, né? Eu falo isso todo semestre, e a verdade é, todo semestre alguém aparece no WhatsApp perguntando alguma coisa, e aí você fala assim, tá, o que está acontecendo, né? Mas é só para deixar marcado aqui no começo do semestre que existe um canal certo para se comunicar. Eu estou lá no Discord, a PUC tem um canal no Discord, mas eu não uso o Discord na minha base de área, eu sou péssimo com o Discord, então, para que eu ponho aqui o meu contato no Discord? Se você tiver uma dúvida que você não tem urgência nenhuma, 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 sabe? Tipo, qualquer hora que eu responder, tá bom. Aí você pode mandar no Discord, a hora que eu ver, eu respondo. Então, se você tem uma dúvida sobre a vida, sabe, não é uma dúvida do curso, é uma dúvida de, será que eu compro uma lambreta? Que é uma dúvida que eu tenho atualmente, será que eu compro uma lambreta? Se você tiver uma dúvida sobre a vida, manda pelo Discord, né? Quer falar borracha? Manda pelo Discord, né? Ó, já estão fazendo minha cabeça para eu comprar um malambreta. O Teams, que é a nossa plataforma de aula, ela funciona para dúvida, tá? Você pode pedir dúvidas pelo Teams. Só que qual que é o problema? O Teams, ele demora demais para me notificar. Eu não sei o que acontece, não sei explicar, não sei se é por causa do aplicativo do Android, eu não sei qual que é o problema do Teams na minha vida. Mas, a notificação dele, inclusive, às vezes falha, tá? Então, o problema não é, tipo, ah, eu mandei no Teams, e é o lugar errado. Não, o Teams seria um lugar correto para mandar dúvida. Mas, por algum motivo que eu não sei explicar, o Teams não funciona para me notificar de mensagem. Atrasa demais. Às vezes tem uma semana de atraso até eu ver que tem uma notificação do Teams. Até ele mandar para mim aquele simbolozinho de notificação ou fazer um ruído ou vibrar no celular. Então, não é confiável, tá? Foi mal. Foi mal, Teams, você não é confiável para a notificação. Tá? Vocês entenderam esse bloco? Sim. Sim, eu vou entender. É, não, em cada uma desses parágrafos, vocês sabem que eu vou perguntar se vocês entenderam, né? Quem tiver... quem tiver sem microfone pode mandar um entendido toda vez também no bate-papo que eu estou vendo que as pessoas estão compreendendo, tá? Quem não tiver com microfone, quem tiver com microfone pode continuar entrando com áudio, que está de boa. Mas, se você está sem microfone e está aí assistindo minha aula, manda um ok quando eu perguntar, tá? Que aí eu sei que você está ouvindo. Você pode estar vendo uma série enquanto assistir minha aula? Você pode. é possível que você esteja vendo pôndo em dia a série da sua vida no horário da minha aula. Já aconteceu antes. Eu não sei qual que é a série que a pessoa está maratonando hoje em dia. Eu estou muito por fora. Mas esse é um bom jeito de eu saber quantas pessoas estão multitarefa. É quando a pessoa manda um ok ou não no bate-papo. Ou quando ela entra ou não com áudio e fala, não, beleza, pessoal. Próximo tópico. Pasta para compartilhar arquivos de feedback e dúvidas. A gente tem mais um link aqui do meu drive. É a pasta temp-aulas. Iêêê. Essa pasta aqui a gente vai usar toda mão, tá? Essa pasta aqui é a minha pasta principal de trabalho com vocês. Toda semana eu vou, durante a nossa aula, eu vou pedir que vocês façam o envio de arquivos aqui. Toda semana sim. Não toda, toda semana. Mas toda aula de feedback, toda aula que é aula de eu ver o que vocês estão produzindo, seria o equivalente à aula prática, tá? Como que é a nossa aula prática? Sou eu abrindo os modelos de vocês, na frente de vocês e descendo um sarrafo. Falando o que está errado, o que tem que arrumar, o que tem que mudar, o que não está funcionando. Então, é basicamente esse workflow. Eu falo uma coisa teórica e na outra semana ou na outra aula, vocês apresentam um conteúdo e eu dou feedback em torno disso, tá? É isso que a gente vai fazer. Mesma coisa para dúvida. Às vezes, seu modelo, ele vai ter um problema ou uma dúvida. É nessa pasta aqui que a gente vai fazer esse ping pong desse conteúdo. Então, qualquer pessoa com essa pasta, com o link dessa pasta, pode subir arquivos. E é... Não é para GitHub não. Esse é o Bakelab. Foi mal, gente. Achei que tinha copiado, mas não copiei. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Copiar link. Link copiado. Agora sim. Pasta para compartilhar arquivos. Salva esse link, pessoal. Salva esse link. A gente vai usar toda semana. Salva esse link, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre como que é essa dinâmica, basta você assistir a playlist do semestre passado e você vai ter uma série de aulas marcadas como aulas de feedback. Então, se eu abrir aqui a minha playlist completa, a gente vai ter feedback e dúvidas, tá vendo? Feedback e dúvidas, de novo. Feedback de modelos e passos de referência. Feedback de modelagem. feedback e modelagem. Então, abre uma dessas aulas que você vai ver do que eu estou falando quando eu falo que tem aulas de feedback. Tá? É aulas onde eu tiro dúvidas. Então, organizem sua agenda semanal de produção para que nas quintas à noite você tenha material para mostrar para tirar dúvida, tá? Então, se organizem para... Porque essas aulas sem o material de vocês, elas não fazem sentido, tá? E esse talvez seja o ponto mais importante desse tópico. É deixar claro que nas aulas de feedback, se não houver conteúdo dos alunos, não tem aula. E eu fico gravando, eu encho o saco vocês durante todo o período de aula, mas, né, vai ser muito mais interessante se eu estiver trabalhando em vez de eu estar só coçando e conversando abobrinha, né? Então, por favor, durante as aulas que são aulas de feedback, estejam preparados para submeter os arquivos e receber o feedback, tá? Você não precisa nem concordar com o meu feedback, você pode até discordar. Pode falar, Daniel, você falou bobagem. Eu não ligo. Eu falo bobagem. Não tem problema. Né? Tá de boa. Mas, eu prefiro falar uma coisa e você discordar do que eu não falar nada, entendeu? Eu não tenho conteúdo. E esse tem sido, na verdade, o ponto fraco da aula online, tá? Então, vocês estão tendo a aula online. O ponto fraco da aula online para mim tem sido a participação dos alunos, de verdade, assim. Geralmente, se vocês forem ver, tem geralmente dois, três, toda aula eles mandam o modelo e o resto fica meio mutado, assim. Isso é meio preocupante, assim. Se eu não vejo o processo, é meio ruim, assim. Então, por favor, pessoas. Eu sei que é um saco participar da aula, quebra o meu galho aí, né? Ajuda, ajuda o tio. Deu entender isso que eu falei? Vocês entenderam isso? Meu Deus, eu não sei se tá na paz. eu tô pedindo ajuda, olha que doido. Ajuda o tio. Então, vamos lá. Vamos avançar aqui em mais um dos tópicos. Essa é emenda. É, emenda, né? Olha só, criação de assets avançados na produção de cenários para jogos digitais. Uau! Então, o que acontece? Por que o, 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 a nossa emenda? Lembrando que a emenda, deixa eu fazer mais um parênteses, eu sou o rei da tangente, tá? Prepara, eu sou o rei da tangente. Eu faço tangente o tempo todo, parênteses, desvio. Deixa eu explicar uma coisa para quem está assistindo. não sou eu que defini a emenda de um curso, tá? A emenda do curso, ela é definida pela, pelo, é, pela coordenação do curso, junto com, com o núcleo docente é, é, né, que eles têm. Isso é apresentado num projeto para, para, para a Prograde, a Prograde da PUC autoriza. Então, a emenda é uma coisa que eu não posso mudar. Eu não posso falar assim, ah, não, não quero dar cenário. quero dar purpurina, quero dar aula de jujuba. Eu não posso, tá? Eu não posso editar essa emenda, tá? Isso é como o projeto pedagógico do curso funciona, tá? Então, se você ver as aulas de todo semestre, a emenda é a mesma. Para a emenda mudar, a gente tem que mudar a grade curricular, tá? Não é um negócio simples assim, tá? E para que serve essa emenda, né? Fala assim, ah, então, para que serve esse negócio? Por que você tem um negócio que não pode mudar? Isso serve para que um aluno que fez uma matéria em outro curso possa fazer validação do conteúdo dentro do nosso curso. Então, se alguém veio de outra faculdade de jogos, ou veio a uma faculdade de arte, ou uma faculdade de, sei lá, de moda, não sei, e ela teve uma matéria de modelagem de objetos, de modelagem de coisas, e a aula dela cobre esses tópicos, significa que, se a gente comparar a emenda de uma disciplina com a da outra, essa pessoa pode pular a matéria. Uau! Então, eu não posso ficar mudando essa emenda toda simétrica, senão eu não consigo fazer essa validação de conteúdo, tá? Então, não sou eu que mando nessa emenda, tá? Essa emenda, ela é conteúdo fornecido pra mim e eu tenho que trabalhar a minha aula em cima dessa emenda, tá? Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu tenho uma frase, criação de assets avançados na produção de cenários para jogos digitais, já diz aqui que o que vocês estão modelando na minha matéria é pra cenário, não é pra outra coisa. Então, eu tenho que criar uma forma de avaliar que vocês estão pensando em cenário, tá? Então, vocês vão ver que nas unidades, todo o projeto caminha pra que vocês façam um cenário durante o semestre, tá? Então, se você quer entender de uma forma muito simples o que que é o trabalho do semestre, é produzir um cenário, tá? Você vai fazer passar o semestre fazendo um cenário, tá? Então, é a forma mais simples de explicar essa parte da imensa. O nosso trabalho não é outra coisa, tá? Não é um monte de assets avulso, os assets têm que conversar entre si, os assets vão ter que ser montados no mesmo contexto, sabe? Você vai ficar caminhando com esse asset o semestre inteiro, então o asset que você entregou no primeiro trabalho vai estar no segundo trabalho, vai estar no terceiro trabalho, vai estar na entrega final, tá? Então, fiquem atentos com esse caminho, assim, né? Tipo, você projetou no começo do semestre vai ter que valer no final do semestre, tá? Vocês entendem isso? Vocês entenderam o que que eu falei? Tem alguma dúvida? Você tem alguma pergunta? Não, enquanto nenhuma pergunta, eu tô entendendo. Massa! Tá de boa. Tô me sentindo até um bom professor já, ó! Então, massa, massa. Ó, segunda coisa é construção de terrenos. Construção de terrenos, vamos traduzir isso pra vocês. Terreno da Unity. Uau! Aí vocês vão falar, pô, Daniel, mas eu já sei o terreno da Unity, cara. E eu sei que você sabe, mas não conta pra ninguém velho. Deixa isso entre a gente, tá? Eu tenho que cumprir a minha meta aqui, tá? Então, o que que eu faço com a aula de construção de terreno? O que eu faço com a construção de terreno é usar aquela ferramenta que não vem por padrão na Unity, aquela que você instala por fora, né? E graças a Deus já é mais um material de preview, já é um material oficial, tá? Mas a gente fala sobre escultura de terreno em algum momento do curso, tá? Então, é isso que chama construção de terreno, é a ferramenta de escultura de terreno da Unity. Modelagem Rádio Surface, Yay! Modelagem Rádio Surface é a modelagem... Vamos... Vamos... A gente tá com tempo, a gente tá com tempo. Por que eu tô correndo? A gente tá com tempo. Essa aula... Olha só, gente, essa aula começou em teoria às sete da noite. Essa aula vai até às dez e meia. É muito tempo. Eu tenho tempo. Então, vamos vir aqui, ó. Unity, Unity Hub, vamos abrir o Unity Hub, vamos abrir a Unity, vamos abrir aqui Environment, né? Vamos fazer a aula ser mais visual, né? Eu tô mostrando só um TXT, deixa a aula mais visual. Quem tá vendo esse vídeo e não tá matriculado, deve tá achando tão esquisito. Tomara, tomara que vocês... Tomara que eu vire... Sabe meu sonho? Meu sonho é virar... Descobrir que eu virei ASMR e tem gente pôndo meu vídeo pra dormir. Eu vou ficar tão feliz se alguém falar Ah, eu adoro suas aulas. Eu ponho pra dormir. Eu faço até uns barulhinhos, ó. Muito bom. Então, olha só. A gente tem a ferramenta, né? o terreno da Unity padrão, tá? A gente tem o terreno padrão. E a gente tem a gente vai ser esse que tá instalado aqui. Se tem o experimento... Se tá instalado o o adicional aqui. Ah, tô com ProGrid instalado. É isso que eu queria saber. E o antirregistre. A gente vai ter o Terrain Tools, tá? É esse aqui que a gente vai ver na aula de construção de terreno, tá? É esse aqui que a gente vai entrar nele, tá? Aí você fala assim, pô, não quer dizer que eu já tenho que instalar esse? Eu falo, cara, se você não instalou você tá comendo mosca. Essa ferramenta Terrain Tools ela é muito superior a ferramenta de terreno padrão da Unis, tá? Muito mesmo. Ela é incrível. Eu... 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 Acho que ela vale a pena, assim, o... Deixa eu ver como é que o install dela fica. Ela faz uns terrenos tão mágicos que eu vou deixar ela instalando. É massa demais. Então, tem um telefone tocando aqui que não irei atender. É... Vamos esperar ele carregar. Como vocês conhecem, a gente tem que carregar um tanto de coisa aqui. Ela vai ter um Terrain Toolbox. Olha que legal. Yey! E... Eu posso pegar um... Posso criar terreno a partir de imagem. É muito legal, assim. Eu posso vir aqui, ó. E pedir pra ele importar um... Um heightmap. É... Deixa eu colocar um heightmap aqui. Isso é muito legal. Eu gosto demais. Deixa eu... Isso é a minha tangente, tá? Eu tô falando em menta. Eu não esqueci, não. Tá? Eu falei que eu sou o rei da tangente. Essa é a minha tangente. É... Deixa eu vir aqui em... Documentos? Documentos. Assets 2. É... Testures, talvez. Não. É... Model Aulas. Essa aqui eu acho que não vai dar um terreno tão bom. Deixa eu ver. Terrain Utils. Aqui, ó. Heightmap. Deixa eu colocar isso em algum lugar aqui. Qual que é a janela que eu tenho que jogar esse cara? É aqui, ó. Então, deixa eu... Vim aqui no Heightmap. E deixa eu criar com... Talvez 500. 500 por 500. 500 por 500. E... Deixa eu... Deixar aqui. Cadê meu... Meu... Terrain Group. Aí, só não vai funcionar só porque eu queria mostrar, né? É assim mesmo. Só porque eu queria... Já começar... Criando um terreno ele vai falhar comigo. Essa é... É óbvio que vai ser assim. Deixa eu apagar essa aqui. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Windows. É... Se der errado de novo eu não vou ficar insistindo não porque tem uma aula pra isso. Enterbox. Import. É... Global. Bet. Tá. Eu... Select. Eu selecionei, não foi? Heightmap. Vou colocar... Vou deixar no mil por mil, então. Se você quer fazer pro mil por mil. Mil por mil. É... Save, save. Preset. Preset. Engraçado. Realmente ele não tá desenhando isso pra mim. Mas não tem problema. Place. É... Não. Tá, eles... É. Comi música. Não vou pro pão. Ah, tá. Ele tá reclamando a resolução. É. A resolução tá errada. Não tem problema. Não tem problema. Na aula eu faço bonitinho. Mas ele tem geração de termo automático. É um negócio bem massa. Depois a gente fala nisso. Tá. Queria já gerar um automático pra ficar mágico, mas... Não vou ficar fritando com isso, não. É... Modelagem de rádio surface já é modelagem high poly. Tá. Então, se vocês quiserem ver o que que é a modelagem rádio surface, seria superfície dura, né. Basicamente é uma modelagem high poly. Deixa eu abrir aqui um modelo de exemplo que eu fiz no semestre passado. Um dos que eu fiz no semestre passado. É... Então, isso aqui é um modelo que a gente fez... Que eu fiz no semestre passado, por exemplo. Dá pra ver que esse modelo, ele é high poly, né. É... E ele tem uma... Uma versão... Ele vai ter uma versão low poly dele também, né. Ele vai ter uma versão low poly em algum lugar. Não é essa a versão, mas... Tudo bem. Então, poder fazer um modelo com tanto triângulo pra poder experimentar modelagem é uma das metas desse curso. A gente poder usar os modificadores que o Bender oferece, poder detalhar um modelo, fazer tipo assim, modelagem de detalhe extrema mesmo, assim, modelar cada dobrinha de um objeto, fazer algo que é um pouco mais elaborado do que foi feito no primeiro e no segundo período, tá. Então, esse é um dos focos do curso. E quando a gente fala de modelagem high surface, é essas coisas que tem uma superfície dura, Ou seja, isso aqui é rígido, né. É um objeto sólido e rígido. É feito de madeira, metal. Então, é isso que a gente tá falando quando a gente vem aqui e fala de high surface. Tá. Além disso, tem técnicas de escultura, né. Então, a gente entra na ferramenta de sculpt. Pra poder criar detalhamento adicional e fazer coisas mais orgânicas. Porque, obviamente, que esse objeto aqui, porque ele é todo rígido e sólido, eu não precisei esculpir objetivamente nada nele. Mas tem coisas que são mais orgânicas. No próprio terreno mesmo, a gente vai ver ferramenta de escultura, né. Mas se você quer fazer escultura de tronco de árvore, escultura de rochedo, dano no objeto, partes quebradas, né. Tudo isso a gente pode resolver mais rápido e mais fácil com a ferramenta de escultura. Então, quando a gente fala técnicas de escultura, é realmente ver a ferramenta e como que ela funciona, tá. Materiais, shader nodes e textura PBR, que é baseado em física. A gente vê isso tanto no Blender quanto na Unity, tá. Então, é realmente a construção do shader aqui no Blender. E como que esse shader construído no Blender pode gerar conteúdo compatível com a Unity, tá. Então, como que a gente pode criar um modelo finalizado no Blender e transportar isso pra Unity, tá. Então, quando a gente fala do PBR, é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele é um material PBR, né. Então, é disso que a gente tá falando nesse conteúdo, tá. Então, isso aqui tudo, ó. Construção de terrenos, modelagem de red surface, técnicas de esculturas e esses materiais, é o grosso da modelagem avançada. É onde a gente pode descer o sarrafo e criar detalhe, criar conteúdo, usar variedade de ferramenta, elaborar o conteúdo que tá sendo criado. E por isso que a gente fala sobre técnicas avançadas na produção de cenários. É por causa desses recursos todos que a gente tá colocando. Deu pra entender, pessoas, o que eu falei até agora? Deu sim, deu pra entender. Achei muito lindo aquele modelo lá. Obrigado. Ficou muito bonito mesmo. Obrigado. O processo inteiro dele tá na disciplina dos meses passados, tá. É, que o pior é que eu queria muito, Perny, fazer algo nesse nível, sabe. Tipo assim, desde os meses anteriores, eu já pensava muito nessa parte do modelagem cenário, e eu queria fazer umas coisas bonitas, uma textura tão bem feita. Eu acho que o maior maior dificuldade atualmente é essa parte de texturização mesmo. Tipo assim, ver aquela textura é muito linda. Deus abençoe que você vai conseguir, tá. Porque, se eu soubesse garantir, né, falar assim, não, não, com certeza você vai conseguir. Eu já tava rico, gente. Eu já falava assim, gente, eu sei transformar pessoas em competência. Mas tomara que você consiga, tomara que o conteúdo da disciplina ajude você a chegar lá. Porque essa aqui é realmente, seria a meta mesmo. Tipo assim, nossa, durante o semestre eu realmente dei um upgrade na qualidade da minha modelagem, criação de textura e produção visual, né. Conceitos de arquitetura antiga, moderna e contemporânea, como que eu faço isso na disciplina, gente? Eu faço isso em cima dos projetos que vocês trazem. Não tem tempo, e nem teria motivo, de eu fazer a história da arquitetura nessa disciplina. Ensinar pra vocês, sei lá, da pirâmide, as colunas gregas, passando pela igreja gótica, arquitetura rococó, barroco, chegar na arquitetura moderna, passar pelo ar no voo, né, chegar na arquitetura moderna, explicar todos os movimentos de arquitetura e como eles aconteceram. Não tem por que eu passar por isso de forma objetiva teórica. Isso é feito a partir dos projetos que vocês apresentam. Então, por exemplo, você pode escolher qualquer visual pro cenário que você vai fazer pra mim. Em cima disso, a gente vai fazer pesquisa, a gente vai tentar cobrir o conteúdo e vai tentar balizar. Então, se você tem interesse em fazer, por exemplo, uma coisa que é pré-histórica, a gente vai pesquisar o que é uma moradia pré-histórica. Se você quer fazer uma coisa moderna, futurista, sci-fi, a gente vai pesquisar coisas de ficção científica. E a gente vai tentar, junto, cobrir o que é o conceito de arquitetura que você está fazendo e como que ela encaixa na nossa linha de tempo. Tiago Senna, tem uma pergunta? Faça a pergunta, Tiago Senna. Você comentou que a gente vai mexer com o High Poly, né, de escultura. Tu vai ensinar, ou você poderia ensinar a usar aquele addon lá, o Retopo Flow? O Retopo Flow é um addon pago. Pago. Ah, não tem liberação. Uma vez eu achei ele, talvez fosse uma versão beta. Você achou ele, está usando, não pagou. Talvez o cara tenha deixado o código liberado, beleza, mas ele é um negócio pago, assim, ou ele é vendido. Então, geralmente eu não cubro ele exatamente porque tem gente que não vai ter condição de comprar mesmo. Eu tento evitar o máximo disso na inserção oficial do curso, que é colocar uma coisa no curso que você tem que pagar para ter e aí já viveram uma barreira. Então, é um dos tipos pelo qual, por exemplo, eu não uso o Substance na aula, porque o cara vai ter que comprar o Substance. Não importa se está barato, a gente tem alunos no curso que são carentes, né, não vão ter. E aí eu tento passar tudo na faixa, com o Blender no padrão, como é que faz a Retopologia. Na mão, assim, automático algumas coisas, na mão algumas coisas e, de novo, o Retopflow é uma otimização dos processos que são os processos manuais do Blender. Então, se você entender o processo manual do Blender e você instalar o Retopflow, você fala assim, Ah, tá, essas caras, coisas que eu tinha que fazer três passos para fazer, é feito com um passo só, né. E aí tem umas ferramentas que são bem legais e se você tem condição de comprar ele, é muito legal, mas, infelizmente, eu não posso colocar isso como conteúdo oficial da aula. De novo, isso é uma barreira que eu acho que eu não posso cobrir. Se eu descobrir que o add-on está realmente liberado, está gratuito de verdade, aí eu posso reconsiderar, tá. Que é o caso dos add-ons que eu coloquei, eles estão gratuitos mesmo, né. Os caras, eles divulgaram já pelo GitHub, entendeu. Eles não fizeram, tem a página da loja e tem a página do GitHub que é onde eles envolvem, né. Tipo assim, é onde você vai encontrar esses add-ons, já é direto no GitHub e já é direto no negócio aberto, gratuito com as suas, tá. Eu vou, de novo, vou conferir, vou investigar de novo, porque até esse mês passado ele ainda era pago. Ele era uma coisa que estava sendo vendido e ele estava custando até meio caro, na verdade, assim. Eu estava achando até meio salgado, porque dólar está alto, né, então... Não, está caro, está caramba. É, não, mas... Não é falta de vontade, entendeu. Não é falta de vontade. Mas, eu vou ser bem honesto com você, eu não uso o retorno-pessoal. Eu trabalho com manual mesmo, assim, na alta. É o caminho, eu também não... Eu queria saber usar, mas eu não sei usar. Senhora, tem uma questão... Quem está perguntando? É o Tiago Senhora. É, sou eu. Tá. Tá escrito aqui, né, era só ler o bate-papo, mas enfim. O que acontece? Antigamente, Tiago, a gente fazia... A gente aprendia a modelar... A gente não tinha escultura, tá? Quando eu aprendi a modelar, não existia escultura. Olha que doido. Escultura é um negócio de assim, era ficção científica, né? E mesmo lidar com sólidos para fazer coisas orgânicas era muito trabalhoso. Então, se você for pegar uma esfera e tentar transformar num rosto, ou pegar um cubo e transformar num rosto, dava muito trabalho. Então, o que a gente fazia era aprender uma modelagem que a gente chamava de poli-by-poli. Poli-by-poli de polígono por polígono, né? Poli-by-poli. Esse era o jeito de modelar. Poli-by-poli é como se faz retopologia hoje em dia. Virou a técnica de retopologia. Então, porque eu aprendi a modelar no negócio que virou retopologia, eu meio que não sinto necessidade de otimização dessa atividade, né? Então, a gente vai ver, na verdade, como funciona isso, né? Como funciona a modelagem poli-by-poli. E uma vez que você entendeu a modelagem poli-by-poli, todo o plugin de retopologia vai ficar do caralho para você. Porque você vai falar, opa, ele está otimizando meu poli-by-poli. Porque aqui que é importante, se você entendeu o poli-by-poli e regras de topologia, você está feito, cara. Você está feito. Então, pode ficar tranquilo que você vai chegar lá. A gente vai trabalhar junto para você conseguir aprender isso. Demorou. Se Deus quiser. Beleza. Então, o conceito de arquitetura foi composição prática de cenários. Sabe como é que a gente dá isso? A gente pede um trabalho. E eu falo, você tem que entregar um trabalho para mim, que é um cenário composto. É um trabalho final, tá? Então, o trabalho final é um cenário montado. Então, já estejam preparados que tudo que vocês modelarem no primeiro trabalho vai ser levado para a Unity, montado como kit de construção de cenário e composto em um cenário final. Esse é que é o nosso workflow de curso. Criar asset, exportar para a Unity, fazer prefab, montar cenário. Esse que é o workflow inteiro do Cimetro, tá? Aqui, tem um negócio que está fora de lugar. Esse controle de câmera, a gente não passa programação nessa matéria. Não é parte dessa disciplina. Então, a gente, na verdade, não cria controle de câmera, né? Controle de câmera é em outra disciplina, em produção de jogos, tá? O controle de câmera que tem aqui, na verdade, a gente fornece controle de câmera para que vocês apliquem no cenário. Já está, inclusive, na minha pastinha lá de... de assets 2. E material didático. Já tem aqui, inclusive, o pack, tá? Eps, controller, alguma coisa assim, tá? Entrar aqui vai ser uma lenda, né? Mas deixa quieto. Daqui a pouco a gente tenta de novo. Deixa eu dar um refresh aqui nessa... Aqui, ó. Eps, control, unit, package. Aí, ó. Controle de câmera, tá vendo? O controle que eu preciso para nosso cenário é esse aqui. Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Vamos lá. Deixa eu adiantar uns 10 passos, depois a gente volta de novo. Respira fundo, toma uma água e vamos lá. Vocês vão estar fazendo esse semestre em TI jogo de gerenciamento, não é isso? Confirma aí pra mim. Jogo de gestão, gerenciamento, Edu Games, não é? Sim, é isso mesmo. A gente teve aula de produção de TI ontem com o ROK, ele confirmou, né? É. Pois é. Geralmente, nos jogos, é muito comum que a câmera seja vista de cima, né? Pra você poder ter uma visão geral do ambiente que você está gerenciando, certo? Vocês já perceberam isso? Aham. É... Quando a gente estava falando das câmeras, a gente pode usar Top 1000, God 1000, é a maior parte das câmeras que a gente pode usar de cima. Ele também tem algumas outras opções, mas acho que a gente não vai fugir tanto dessa visão de cima. Sim, sim. Olha que doido. Pro meu trabalho, eu quero uma câmera em primeira pessoa. Se você estiver usando o seu cenário de trabalho da minha matéria pro TI, e eu espero que vocês estejam usando, vai acontecer exatamente essa discrepância. O seu cenário no jogo, ele é projetado pra ser visto de cima, mas no meu trabalho, eu quero passear nesse cenário. Porque eu quero ver a consistência de composição de cena. Então, eu quero andar nele, quero ser convencido por ele. Então, isso é... Pra subir a barrinha de dificuldade um pouquinho, da composição de cenário. Então, o meu controle de câmera, na verdade, é isso. O controle de câmera que a gente está falando é esse. Eu estou fornecendo um FPS. O jogo que vocês estão produzindo é um top view. Como que você concilia o cenário que eu posso andar nele e ver ele de cima? Então, como que você concilia essas coisas? Então, como que você concilia os assets pra essas duas situações? Então, de novo, eu não vou ensinar controle de câmeras. A gente vai explorar um cenário com controle de câmera específico. Deu pra entender isso aqui, gente? Capitaram? Deu sim, eu ganhei, né? Não deu. Não. Iluminação e ambientação, gente, obviamente que o cenário ele vai ter uma iluminação, porque senão a gente não vê nada. Agora, falar sobre iluminação, sobre o que a gente pode mexer, onde a gente pode melhorar, como que o environment lighting pode contribuir pra cena, como que a cor que você está colocando na lâmpada pode contribuir, tudo isso faz parte dessa montagem de cenário, ou seja, quando a gente estiver montando o cenário, a gente vai, obviamente, falar sobre esses elementos, principalmente nas aulas de feedback, onde a gente realmente entra pesado, fala, nossa, nesse caso dessa cena, vamos iluminar assim, experimenta colocar uma lâmpada desse jeito, vamos se divertir com essas lâmpadas dentro da Unity, tá? Lembrando que a Unity, ela possui limite de lâmpada, se você não cuidar do formato de pipeline de render, o Rock deve falar isso em produção de jogos, já não falou com vocês, como que a gente pode fazer o melhor uso dessas lâmpadas, não ter que colocar, sei lá, um milhão de lâmpadas pra isso não fazer sentido, e também não ficar restrito a, nossa, eu fiz tudo com o sol, que a gente sabe o que acontece pra caramba em alto TI, em alto cenário, a pessoa põe o sol e é isso aí, essa é a luz, ah, mas é porque está de dia e é externo, e aí você fala, tá, mas existem outras fontes de luz acontecendo no mundo, né, então a gente deve falar um pouco disso, e a ambientação também, falar sobre o clima que você quer passar na cena, qual que é a atmosfera que você quer passar, isso é bem importante pra gente, então a gente quer essa ambientação sendo um negócio bem interessante de navegar, tá? Pra finalizar, fundamentos de cenários modulares, na verdade a primeira parte da nossa disciplina é o que que você pode modelar que é reciclável e modular, a gente começa, na verdade, a parte de modelagem por aí, o que que eu posso modelar é que, tipo, é rápido, fácil e altamente reciclável, né, você não tem que ficar modelando, por exemplo, uma casa inteira, você pode modelar uma parede, uma viga, uma telha, e isso virar uma casa na Unity, então, como que a gente pode otimizar a produção disso? e essa é a nossa emenda. Pessoal, vocês entenderam a emenda? Beleza. Então, nós vamos seguir aqui no nosso... na nossa programação, né, como que a emenda acontece em aulas, tá? A gente divide o curso, aqui tá dividido em três unidades, tá? Geralmente o curso é dividido em dois, mas o meu curso eu divido ele em três unidades. Fica um pouquinho desencontrado dos outros calendários, mas tudo bem, no final das contas, dá tudo certo, vocês podem ficar felizes que vai funcionar, né, vai funcionar. São três unidades, a primeira unidade, ela... São três unidades? Não, não, mentira, mentira. São... São dois módulos, só que são três trabalhos. Eu falo uma coisa errada aqui. Então, isso aqui na verdade é o primeiro módulo. São dois módulos e três trabalhos. É isso que fica desencontrado. É porque eu tenho mais trabalhos do que módulos, né? Então, desculpa, eu tava usando uma palavra errada. São dois módulos. Então, esse é o módulo um. Dentro do módulo um, a gente tem a unidade... As unidades já são as semanas de aula, né, já é o mais pronto da gente, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é... vai ser a preparação e design, tá? O que é a preparação e design? É o que você vai fazer no semestre, tá? Qual que é o cenário que você vai produzir? Tá? Então, essa é a pergunta inicial que a gente faz. Você vai fazer... Vocês vão fazer... É um grupo de TI? Todo mundo vai fazer um cenário pro jogo, que também é o trabalho da minha disciplina? Massa! Quais são os cenários que cada um vai produzir? Cada um tem que produzir um cenário pra mim como trabalho da disciplina. Então, a gente vai começar já preparando, fazendo a pesquisa de cenários, separando imagens de referência, é... Aqui, inclusive, a referência tá aqui, mas... Professor, só uma dúvida, tipo assim, o cenário precisa necessariamente ser do TI ou eu posso fazer um cenário à parte? Pode, mas, né, daí depende do tempo de cada um, né? A pessoa vai ter tempo pra produzir o cenário da minha disciplina e o cenário do TI, ou ela vai ser totalmente excluída de fazer o cenário do TI, por isso ela vai fazer o cenário da minha disciplina. Isso é possível, tá? Eu não vou vigiar vocês, eu não tô... Eu não vou bater na casa de vocês, né, e perguntar o que vocês estão fazendo, né? Eu não sou a patrulha do 3D, eu não sou a polícia do 3D. Então, o que eu quero é um cenário que eu entro nele e eu fico totalmente imerso e eu acredito naquele cenário. Esse é o que eu quero. Se esse cenário tá no TI, significa que você otimizou o seu tempo. Você fez o seu cenário, o seu cenário faz parte do TI. Se você não teve como fazer um cenário pro seu TI, porque, sei lá, o jogo só tem um cenário. Isso pode acontecer. Você tem um jogo que só tem um cenário. E aí? Você tem 10 meninos no grupo, só um cenário pra fazer. Então, cada um tem que fazer um cenário que não tá no jogo, não é isso? Então, não tem problema, tá? Não tem problema fazer um cenário que não está associado ao jogo. O único aviso é não pirem com o tempo de vocês, tá? Não dá pra fazer dois cenários no semestre. Dá tempo de fazer um cenário no semestre. Então, fica atento. Ah, se a pessoa tiver, sei lá, fazendo só essa disciplina, talvez ela tenha tempo de fazer dois. Se a pessoa tiver um tempo disponível pra isso, eu entendo. Mas o mais provável é que a gente só consiga fazer um cenário, tá? Então, essa escolha tem que ser bem feita, tá? Ou você tá fazendo o seu cenário pro TI porque o seu TI precisa, ou você tá fazendo um cenário externo porque o seu TI não precisa. Deu pra entender isso? Rolou? Deu, deu pra interesse. Massa. Então, a gente vai falar sobre referência, tá? Eu não sei se dá tempo hoje, mas se der, hoje mesmo eu já começo, porque a aula vai até 10h30, então talvez hoje eu já consiga falar sobre as referências, né? e como que você pega uma imagem de referência, como é que você trabalha com ela, como é que você pensa em colher essa imagem de referência, tá? Independente disso, pra semana que vem, vocês já podem pensar em definir qual que é o cenário que vocês vão fazer, tá? Sem problema. Mesmo que eu não fale sobre isso, já fica atento, tá? E a gente também fala sobre a preparação do Blender pra modelagem. Então, a gente fala sobre o Grid, como é que o Grid pode ser usado pra gente modelar o módulo, como é que o Snap funciona associado ao Grid, como é que a gente pode ter as medidas dentro do Blender, como é que a gente pode trabalhar com as medidas dentro do Blender pra que as coisas fiquem alinhadas, né? E a gente também fala um pouco sobre texturas repetitivas, e os módulos, né? Tipo, como que você pode pensar a confecção de módulos pra construção do cenário, né? Então, a gente deve falar sobre módulos totalmente encaixáveis e módulos que são sobrepostos, né? Que é o... No caso dos Tiles 3D, né? Você tem o... Deixa eu escrever isso aqui porque isso tá... Não, isso tá dentro da parte de cima, mas eu vou separar aqui só pra lembrar que eu falei disso. Então, a gente tem o Tile 3D e tem o... Scatter Tile. Scatter Tile. Isso tá dentro de módulos, tá? Isso é uma coisa que a gente tá dentro do conteúdo de módulos. Então, aqui a gente já tá falando o quê? A gente já tá falando dos fundamentos de cenários modulares já no primeiro... Na primeira parte, na primeira unidade. Certo? Pessoas, mais alguma pergunta sobre a primeira unidade da disciplina? Deu pra entender o que a gente vai ver? E... Posso seguir? Por mim, pode seguir. Pode, pode, pode. Fala demais, né, gente? Vamos lá. O próximo... O próximo bloco é já a modelagem Hi-Poly, Rats of Face ou Hi-Poly. Aqui, ó, a gente fala sobre os modificadores do Blender, tá? Com os modificadores do Blender, a gente consegue... fazer modelagem Hi-Poly e consegue fazer modelagem procedural, que é um negócio muito interessante. Então, a gente tem aqui um bloco de ferramentas que... realmente é o que possibilita que você faça um modelo Hi-Poly e ele seja eficiente, né? Deixa eu abrir aqui alguma coisa. Qualquer coisa. Deixa eu abrir... Uma coisa aqui junta os dois conteúdos, né? Eu vou vir em... Home. Megasync. Blog do Oswaldo. Oswaldo Game. E eu quero o metrô. Start. Metrô Start. E aí, eu quero sair... Eu quero vir aqui. Layout. E aí? Olha o metrô. É. Vamos entrar aqui no metrô. Olha o metrô. É Hi-Poly. Vocês vão ver que isso aqui é modelagem Hi-Poly, porque tem um milhão de polígonos nesse negócio. Né? E... Se a gente for decupar esse cenário sobre o que é realmente o modelo das coisas, vão pegar, sei lá, isso aqui, né? O que que é o modelo disso aqui? O modelo disso aqui, ele é... Se eu tirar os modicadores, ele é só isso aqui. Né? Aliás, se eu for tirando os modicadores de todo mundo, de todas as peças, vocês vão ver que o que eu tenho de cenário... É... Deixa eu esconder algumas coisas aqui. Tem umas coisas que são duplicatas, tá? É... Deixa eu pegar o trilho. Vamos tirar os modicadores do trilho. É... Vamos pegar e tirar os modicadores do trem. Vamos tirar os modicadores das paredes. Vamos tirar os modicadores das peças todas que tiverem modicadores, né? Você vai ver que à medida que eu tô desligando os modicadores, meu modelo tá encolhendo. Tá virando menos conteúdo. Então, deixa eu pegar essa cadeira aqui, ó. Vamos tirar os modicadores. Né? Vamos pegar... Deixa eu ver quem mais tem aqui. Esse cara tem de modicador. Ó, quanto modicador tem nesse cara aqui. É... Vamos tirar daqui também. Então, assim, o cenário tá sumindo, né? Não é isso? O cenário tá sumindo. Ele é só um pedacinho de modelagem, né? É... Isso aqui também é duplicata. Tá, isso aqui é duplicata. Então, o que eu tenho de asset mesmo nesse cara aqui é pouca coisa, né? Você vê como é que tá ficando seco o meu modelo? Ele tá só acabando? Tipo, o que que é uma placa, né? O que que é um aviso aqui? É um pouco isso o poder do modicador, sabe? Você conseguir fazer muito conteúdo com pouca coisa. Sabe? Muito detalhe com pouca modelagem. Né? Esses aqui também todos têm um tantão de modicador, né? Se eu for tirando eles aqui eles vão virando outra coisa, né? O que que é o modelo do objeto? É só um pedaço. É só um fragmento, né? Se eu for tirando aqui de tudo toda informação que é repetida replicada encaixada extrapolada ela vem de um de uma combinação de modicadores. Né? Então, óbvio que a gente tem uns objetos que são interesses, né? Uns objetos que são maiores mas aquele cenário inteiro inclusive o trem, né? Inclusive o trem o trem inteiro é isso aqui, ó. Então na hora que eu tinha aqui o o o o o meu trem, né? Que é tipo um tanto de vagão né? Ele é um tanto de vagão com começo, meio e fim você olha no final você não teria só um módulo desses né? E todos esses detalhes apareceram por causa de modicador, né? Então é bem poderoso. Deixa eu mostrar como é que isso aqui tá no render. Deixa eu deixa eu mostrar o que que é isso renderizado aqui. É vai compilar alguns shaders? Deixa eu ver. Deixa eu vir em shader. Deixa eu ver se ele tá compilando os shaders. Tá, não tá? Olha que beleza. Alguém já julgou o Persona? só o PS, né? Eu brincando com o Persona 5 né? Fiz o metrô de BH e isso aqui é o é meio que o que o a introduçãozinha do 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 jogo então assim o boa parte do que tá modelado aqui que é super detalhado no caso daquele telefone que eu mostrei mais cedo vários os detalhes eles são resolvidos através dos modicadores e por isso que modicador é basicamente o que a gente vai cobrir pra chegar na técnica do high pod assim né? do high surface high pod tá? então isso aqui a gente tem as aulas e tem uma demonstração né? tipo eu modelo alguma coisa usando os modicadores pra vocês verem né? então depois de explorar os modicadores e falar como é que eles funcionam a gente tem uma demonstração tá? uma aula de demonstração tá? depois a gente tem a aula de shader nodes é de como que a gente pode usar o shader pra fazer o material né? então a diferença dos tipos de material os tipos de textura como a gente pode usar isso pra fazer o conteúdo lembrando que se eu modelei isso aqui high poly então eu tô usando isso aqui pra poder fazer a texturização dele tá? é eu fiz uma aula inclusive de pintura de textura ah não tá aqui embaixo tá aqui beleza tá ali é mas a gente vai falar sobre a composição né? deixa eu abrir aqui de novo um outro exemplo do que que é isso né? quando eu falo assim ah não shader nodes composição de nodes é eu vou abrir um modelo que eu fiz pra aula de pintura de pintura de textura mas eu gosto do sistema de node dela então deixa eu vir aqui em documentos assets 2 model aulas sci-fi orb orb deixa eu ver se é esse aqui olha que divertido no sistema de node esse tema de node ele foi feito pro testuripaint tá? então assim a ideia dele é que se eu escolher é tipo uma camada de arranhado por exemplo eu vou ao mesmo tempo arranhar o objeto e arranhar a pintura né? então um pouco da ideia tipo assim se eu esfrega um pincel aqui eu tô mudando ao mesmo tempo a rugosidade e como que a coisa tá na 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 tinta né? então se eu pegar aqui talvez o mais escuro e o mais baixinho aqui né? talvez eu consiga demonstrar algo tá? mas o o é um conceito de 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 composição de material que faz múltiplas coisas né? então o o elemento de 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 arranhado ele tá afetando a cor ele tá afetando o relevo e ele tá afetando o metálico né? então é é disso que trata o o a ideia de composição de nodes é você poder fazer sistemas de texturização que resolvam superfície né? de forma eficaz tem camadas tem camadas aqui ó isso aqui tudo é camada ó eu tenho camada de pintura camada de 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 eu posso ter uma camada por exemplo de cor e uma camada de sujeira e uma camada de metálico e uma camada de rugosidade e elas podem ser interativas né? elas podem afetar entre si pode ter alpha pode ter emit junto você pode ter uma camada você pode ter três camadas pra montar um sistema de emit por exemplo né? é bem completo é bem completo mesmo e ele tem um sistema de brush que aceita é composição de brush específico né? então você pode ter o eu tenho aqui um um append é o done brushes brushes é brush control ah append é então você pode ter múltiplos brushes dentro do 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 blender né? que vão fazer resultados diferentes igual aqui ó eu tô na rugosidade né? tô alterando a rugosidade enquanto eu pinto né? então deixa eu deixar mais mais liso aqui né? aqui eu tô arranhando com outro brush tô arrancando a tinta né? e aí eu posso pegar eu tenho um noise scratch aqui ó um brush diferente né? deixa eu ir em cor deixa eu ir no base color aqui deixa eu pintar com sei lá um vermelhão aqui sei lá eu tenho clouds né? e aí tipo assim se eu vier aqui ó o que que é esse brush tá vendo? se eu vier sei lá com oil mix umas manchas bem duronas assim ó então tem tem muita coisa é essa que é a ideia assim tipo dá pra resolver tudo aqui você não precisa sair daqui é lógico que tem software que vai ter alguma ferramenta que é melhor mais rápida vai ter uma otimização mas meio que não tem necessidade de você sair do blender pra entregar um modelo pra unit ou pra unreal de alta qualidade não ele resolve tudo ele resolve 100% do seu problema inclusive porque ele tem as texturas internas que você pode gerar brush a partir da textura interna que ele calcula ele tem as texturas procedurais é bem rico mesmo é bem rico então por isso a gente tem por isso que a gente tem essa parte aqui pra você ver que você pode criar um material no blender que vai resolver madeira pra tudo que é objeto seu você criar o sistema de node correto de criar madeira você cria madeira pra qualquer objeto então quer dizer que você fez um material que serve pra tudo então você faz um projeto novo você só joga aquele material lá então isso é muito prático tá a gente vai ter que falar um pouquinho de addons por causa de coisas de exportar conteúdo né e então acaba que a gente tem que falar de addons dos plugins pra poder instalar e usar tá então talvez não fale do retopo flow mas eu vou falar de addons então talvez eu fale mas de alguma forma né mas a gente tem uma aula pra isso a gente tem as aulas de escultura tá então o blender ele tem a a ferramenta de escultura dele que é muito bizarramente completa tá muito assustadoramente completa ela é cabulosa e aí tipo muito do que a gente pode esculpir eu posso levar no deixa eu vir no object mode deixa eu colocar um shade smooth aqui só pra ficar mais bonitinho então assim esses brushes é a mesma lógica do dos de pintura né eu tenho os pincéis que vem com padrão aqui mas eu posso instalar quantos eu quiser eu posso ampliar muito e configurar meus pincéis de escultura personalizados pra fazer o que eu quiser mas esses pincéis que a gente tem aqui já fazem miséria e eles tem uns recursos muito muito legais de acabamento né de de criação de conteúdo assim né deixa eu pegar aqui e fazer um clouds talvez deixa eu mudar o tamanho deixa eu colocar aqui um color ramp deixa eu fazer um mais granuloso ainda aí ó então meio que rapidinho você já cria tipo informação conteúdo né é tem como criar conteúdo de forma muito dinâmica deixa eu colocar com shade smooth fica mais divertido com shade smooth né então eu consigo ir acrescentando detalhe quase que infinitamente num modelo né e tudo isso dá pra imprimir no modelo low poly né tudo que você faz high poly você consegue imprimir num num no modelo pode ser que tá aqui mas ah tá isso é porque eu tô colocando aqui porque a gente tem que passar pela escultura do do terreno também então a gente tem escultura do do blender e escultura do terreno é a mesma mesmo universo de de conteúdo tá pra gente poder fazer a o reaproveitamento dos modelos high poly a gente tem a na disciplina retopologia né o manual e o automático é dependendo do objeto que você vai vai usar no 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 motor você pode fazer a topologia automaticamente você não precisa nem refazer ela manualmente tá dependendo do tipo de objeto nossa esse pc é bem bem chumbrega deixa eu passar as configurações do pc system info system reports é tá vendo que ele não é bala né é então ele é um ele é um core set modelo 8565U tá então essa é a cpu dele tá o gráfico dele é a uhd da intel tá então não é uma placa separada é uma placa integrada tá é a ram dele eu acho que são oito são oito gigas de ram essa máquina é uma máquina média hoje em dia ela não é uma máquina aqui ó eu tenho oito gigas de ram então atualmente é uma máquina média para baixa não é uma máquina de alto desempenho tá é também tem os limites né tipo assim depende do que eu fizer aqui vai agarrar depende do 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 quantidade de polígono então eu tenho que ficar atento para caramba assim não posso só esquecer da vida aqui não né é tem processos que vocês vão ver que travam minha máquina fecham né eu não tô garantido para a vida não tá mas eu acho melhor na verdade dar aula com essa máquina do que dar aula com o outro pc que eu tenho que seria um pc mais high end porque aproxima mais da possibilidade do computador que vocês vão ter em casa né então eu imagino que vai ter pessoas na turma que tem uma máquina mais parecida com essa do que com um outro pc que eu tenho que já tem as essas rtx da nvidia e vai ter muito mais rando que é essa e vai ter tipo mais processamento então a outra máquina na verdade eu não uso ela para trabalhar eu uso ela só para jogar né então eu também não gosto de desvirtuar a função dela nesse mundo não ela foi feita para jogo ela vai jogar né mas dá uma diferença de desempenho muito muito grande assim então aqui por exemplo o blender ele fecha às vezes na outra máquina ele não fecha nem a pau é raríssimo o blender fechar no outro pc e nesse aqui tipo ele fecha semanalmente assim eu forço nessas aulas de escultura de high poly eu provoco o fechamento dele constantemente tá isso é bom bom comentar é aí depois que a gente vê a retopologia né ou seja depois que eu ver como é que eu transformo isso aqui que é high poly em low poly a gente vê as formas de imprimir né o bake que é como que eu posso imprimir as coisas no modelo low poly e eu deixei pintura de textura aqui mas eu sempre fico pensando se eu não ia dar essa aula antes porque o interessante de deixar a pintura de textura aqui é que você pode complementar o bake com pintura mas tem modelo que você pode finalizar com pintura sem passar pela escultura então talvez esse semestre eu queira passar pintura de textura pra cá tá talvez eu queira fazer isso aqui ó que a gente pode finalizar coisas independente da escultura né porque você pode esculpir mapa você pode pintar mapa de normal no blender né então se eu se eu criar aqui um se eu criar uma imagem né é vamos vir aqui criar uma textura imagem vamos criar ela com aquele azulzinho de mapa de normal vamos falar que isso aqui é não color e vamos color é se bem que era melhor fazer um bump né o bump era mais legal de fazer esse bump mais objetivo normal map porque isso aqui é uma imagem que está ligada em algum lugar do blender deixa eu vir aqui e pedir um tom rosa isso vai afetar como que a superfície acontece está vendo então isso aqui já é uma mudança de sombra no meu modelo né então deixa eu pegar eu tenho que pegar as cores porque as cores que definem os ângulos né então se eu gerar esse objeto aqui ó então vê que ele está reagindo a luz e sombra aqui ó então eu posso pintar mapa de normal eu posso pintar com bump fica mais fácil ainda né com bump é mais objetivo ainda né então se eu falar que deixa eu pegar isso aqui e deixa eu pintar de cinza e deixa eu meter de pente deixa eu pegar o baldinho deixa eu pintar de cinza e se eu trocar isso aqui por o bump e falar que a minha pintura afeta normal deixa eu ir lá na tela de pente e agora vamos pegar um brush aqui vamos pegar um brush branquinho então e vamos pegar um brush pretinho então eu posso esculpir eu posso pintar relevo que é mais sutil em vez de esculpir ele né então eu acho que isso aqui ó dá pra ver que tá mudando né a coisa em relação a luz se eu inclusive fizer o processo de girar a luz aqui ó dá pra ver mudando ó então porque eu posso pintar detalhes e finalizar o modelo antes de ir pra escultura sabe eu posso só fazer um modelo com menos polígono e finalizar com pintura de textura eu tô querendo subir a pintura de textura pra mais cedo no curso tá eu tô com essa intenção de fazer isso tá é o B que seria realmente eu pegar o high poly e imprimir no low poly né e a gente tem que passar pelos cycles e tal né é e aqui o nosso módulo final seria a montagem do cenário né ou seja passou por tudo fez um monte de asset e aí a gente vai despejar isso no no cenário né então a gente fala um pouco sobre as imagens de sky né pra poder colocar no fundo é composição de cena e credibilidade isso já é dentro dos feedbacks né é iluminação atmosfera também né e sobre o render na verdade sobre a finalização né sobre o acabamento disso deu pra entender o nosso plano de ensino gente deu pra entender o plano de ensino eu sim eu sim tá de boa massa eu vou passar rapidinho nos 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 trabalhos é a gente volta na 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 no curso a gente vai voltando sempre na 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 explicação dos trabalhos é e eu vou revisar um pouquinho a a as coisas que eu tenho que revisar inclusive as datas as datas ainda estão no semestre passado isso aqui não vai ser né eu tenho que ver o calendário direitinho da PUC pra ver onde encaixa eles né mas a primeira parte do 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 trabalho seria fazer os módulos de de construção de cenário as peças mais básicas tá então é eu peço o planejamento do cenário que vai ser entregue né e e peço a modelagem de 30 peças de composição de cenário são 30 módulos tá então são peças que eu posso reciclar ou que eu posso aproveitar ou que vão fazer muito bem pra composição de de cenário tá então alguns módulos vão ser mais específicos né ou seja alguma coisa assim ah eu não consigo repetir tanto nesse cenário mas se eu tivesse fazendo um jogo maior eu conseguiria alguns vão ser muito repetitivos né tipo janela porta talvez seja ou então árvore é uma coisa que repete muito mas 30 modelos é o que você vai fazer no semestre tá 30 modelos é o que a gente vai fazer pra entrega dessa matéria pro trabalho pro trabalho final talvez se eu modele mais do que isso mas o que eu estou avaliando são 30 modelos tá são 30 modelos encaixáveis tá as regras que eu uso são as mesmas de sempre então tudo tem que estar organizado nomeado não pode ter norma invertida não pode ter N1 não pode ter né um monte de 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 falhas técnicas tá então isso eu mantenho tá é e esses modelos eles tem que ser utilizados nos próximos trabalhos então você vai fazer 30 peças no próximo trabalho essas 30 peças tem que estar lá no cenário final essas 30 peças tem que estar no cenário final então isso tem a ver com o estudo do planejamento então se você está fazendo por exemplo uma selva é você vai fazer 30 modelos de selva chegou no final você me entregou uma cidade esses assets estão lá esses 30 assets de selva você encaixou lá porque você encaixou tá tudo bem sabe você conseguiu adaptar aquilo mas se não tiver pra onde que foi o planejamento sabe pra onde que esse esse planejamento foi então é então vocês vão ver que vai repetindo os trabalhos tá então o primeiro trabalho o importante é isso aqui né entregar 30 módulos que são necessários pra construir o cenário então essa é a parte importante o resto eu suponho que você saiba do que eu tô falando que é padrão de nome padrão de nome é não usar espaço não usar underline if nada disso é fazer separação de palavra por maiúsculo não ter o normal invertida origem bem posicionada abertura de UV pintura de textura ou material né bem configurado de novo isso aqui não precisa tá com bake e não precisa ser low poly tá isso aqui pode ser high poly tá então esses modelos eles podem ser high poly são os modelos já com com que a gente tá fazendo nesse nesse bloco de modelagem mais pesada tá o segundo trabalho são 30 prefabs montados então como que você combina essas peças em peças maiores tá então você tá fazendo lá os suas peças então como que você pode usar elas pra sei lá construir casa né construir pedaços de terreno né ou né montagens de região tá que podem ser recicladas dentro de um cenário né então isso é dentro da unit e a entrega é o unit package tá então é uma coisa que eu posso jogar no unit então a primeira entrega é arquivo blend a segunda entrega é arquivo unit package tá essa é montagem mesmo você pegou lá sei lá duas colunas uma viga uma parede uma porta e você criou lá um módulo de construir é cenário ou então sei lá você pegou quatro paredes um telhado montou uma casa essa casa é um prefab né então você modelou a telha no primeiro trabalho você montou a telha no prefab certo dá pra entender isso vocês conseguem entender essa essa noção a gente volta a gente volta nisso depois se precisar tá o nosso terceiro trabalho sem o zenter a gente não acha sem o zenter a gente não acha o último trabalho chamado de composição iluminação mas vamos vamos batizar isso direito né só pra vocês saber é cenário cenário finalizado então isso é o que eu falei eu vou estar dentro de um cenário você vai me mandar uma build tá então o formato da última entrega é uma build executável tá quando eu rodar essa build eu vou estar dentro do cenário ou seja eu vou estar dentro do cenário e eu vou poder navegar nesse cenário poder ver o cenário e passear nele então eu tô querendo ver se o cenário ele tá bem fechado ou seja eu não vou cair fora do cenário se eu vou fugir dele né você sabe como é que é isso que você sabe o que é o jogo de TI que vocês entregam pra gente sempre tem um jogo que você cai fora do cenário você cai eternamente então o que a gente quer é um cenário fechado ou seja eu tô preso no cenário e eu tô vendo na verdade nesse cenário os seus seus prefabs e eu tô vendo a composição ou seja eu acredito que eu estou num cenário de jogo que eu estou num cenário completo tá então é aquela coisa de você gerar a ilusão pra quem tá jogando tá então é isso que é a parte importante disso aí alguém tinha perguntado mais cedo a a configuração do meu do meu pc eu montei essa essa configuração aqui abaixando um pouco a minha configuração como medida pro jogo pra essa build rodar né ou seja eu tô rodando só dentro de um cenário e eu sei que vocês podem pirar muito porque vocês estão usando um monte de recurso mas tem que lembrar que tem que rodar na máquina que eu vou avaliar né então eu peço um limite aqui de mínimo aqui de máquina não você pode criar configuração né você pode considerar que sua build tem um modo low né um modo de baixa qualidade mas eles tem que pensar se tiver um modo low talvez eu avalie no modo low né então é algo a se pensar na hora que estiver compondo o cenário mas enfim é o é o jogo é o cenário finalizado né num formato de software né de jogo então eu passei no cenário vejo as coisas e é o walk simulator mesmo não tem que ter mecânica não tem que ter nada é só o espaço pra poder navegar tá é todos esses três trabalhos são entregues no drive tá naquela pastinha que eu abri mais cedo né então aqui são os três trabalhos todos eles são entregues lá tá devo compreender isso aí pessoas devo compreender esses três trabalhos vocês deu 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 massa é deu sim bom demais e aí ó pra finalizar aqui essa parte da aula né pra gente finalizar esse né esse bloco da aula aqui e liberar pra vocês um breve intervalo o último trabalho é o TI é geralmente eu faço parte das bancas de terceiro quarto quinto e sexto período e futuramente sétimo e oitavo pelo visto de TI então eu faço parte da banca que avalia então eu vou dar os dez pontos aqui baseado obviamente na avaliação que a banca faz né é os pontos de TI na minha matéria é é eles são o jogo mas é também o que eu percebi de cenário no jogo porque afinal de contas eu estou avaliando essas coisas os assets que estão lá e a qualidade gráfica do que está lá porque afinal de contas minha matéria passou no semestre mas eu entendo que esse TI é metade do projeto ainda então eu tenho que avaliar também outros aspectos então essa nota ela é dividida entre as coisas que eu estou colocando para a banca que vem da minha matéria e as coisas que a banca manda para mim em relação à produção então se você tem uma matéria com o ROC o ROC fala ah tá você está tirando um ponto aí porque não tem um asset desse jeito que poderia ser feito na sua matéria mas em compensação eles fizeram essa mecânica que vai além do que foi pedido então esses dez pontos é realmente o resultado de uma avaliação coletiva então espero que vocês entendam que eu vou estar levando para a banca os aspectos da minha disciplina e as outras disciplinas vão estar contrabalanceando com os aspectos dela então disso aí é que sai a nota dá para entender isso aí pessoas? dá para entender isso aí? deu para entender pessoas alguma pergunta? eu estou pelo menos todo mundo tranquilo aí? até então está tranquilo massa então olha só eu vou encerrar a gravação desse vídeo agora tá essa foi nossa primeira aula aí do semestre de criação de assets 2 segundo semestre de 2022 então quem estiver vendo isso online e não está matriculado no curso o que você está fazendo aqui até agora? bom se está servindo para você é muito doido mas esse é obviamente um vídeo feito para a PUC mas de novo espero que você tenha se divertido ou se você tiver tido uma sonequinha boa também tomara a gente vai fazer um intervalo quem está comigo aqui ao vivo a gente vai fazer um intervalo para água banheiro e essas coisas e aí a gente volta agora são 8h55 9h10 9h10 a gente volta a gravar e aí você faz o corre de banheiro dessas coisas e para todo mundo que assistiu até agora todo mundo que veio aqui na aula para a gente comigo já deixa um obrigado valeu demais para quem está assistindo isso online esses vídeos não são monetizados eu não ganho dinheiro com eles no youtube então se você está assistindo só muito obrigado porque vai saber qual que é o seu interesse fora da PUC de ver isso e daqui a pouco a gente tem mais um vídeo sendo gravado pessoas não esquece que é só intervalo vocês voltam aí e para quem está vendo isso no youtube talvez você veja um vídeo na sequência talvez não vamos saber depende de que hora que você ligou no meu canal aqui então vai ter mais vídeo dessa matéria depois